Vamos de mais informação ao vivo pra você, porque eu falei pra vocês que a situação tá bem crítica em Ceilândia, choveu bastante lá ontem, mas na Vila Rabelo, ali região de Sobradinho 2, a situação também tá complicada, porque a Defesa Civil interditou casas que correm o risco de desabar. A Maíra Guedes está lá no local, vai trazer mais informações pra gente, né Maíra? Um ótimo dia pra você. Os moradores, inclusive, estão tendo que morar aí na casa de parentes, não é isso? Isso, Narla, por causa desse trabalho da Defesa Civil e também do Corpo de Bombeiros. Bom dia pra você, bom dia pra quem tá acompanhando a gente aqui no DF no ar. Essas chuvas têm trazido muitos transtornos e algumas áreas aqui do Distrito Federal precisam ser monitoradas. Na verdade, elas já são monitoradas há algum tempo, é um estudo que é feito, são áreas que ficam em locais de risco como esse que nós estamos. É a Vila Rabelo em Sobradinho 2. Já tivemos vários episódios aqui de monitoramento, episódios com dor de cabeça pra esses moradores. E agora, Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros vieram aqui e analisaram a situação de algumas casas que estão, sim, correndo risco de desabamento. A gente tá num ponto aqui da rua que mostra lá no final uma encosta, viu? E essa encosta, ela traz esse perigo. A gente vai conversar sobre esse assunto com o Tenente-Coronel Gabriel Mota de Carvalho, que tá aqui com a gente. Ele que é coordenador de operações da Defesa Civil. Tenente-Coronel, bom dia. Obrigada pela sua participação. A gente deu uma olhadinha aqui, né? Caminhou um pouquinho, viu que essas casas realmente, elas estão ali na beirinha dessa encosta. Algumas com uma estrutura que a gente percebe que são estruturas improvisadas. Qual foi a situação que vocês viram aqui pra chegar ao ponto de interjutar algumas dessas casas? Bom dia a todos, primeiramente. Realmente, houve um chamado do Corpo de Bombeiros pelos próprios moradores da residência, né? Que teve uma inundação na residência e os moradores escutaram estalos e houve rachaduras na casa. Então, o Corpo de Bombeiros chegou no local, retirou essas pessoas e chamou a Defesa Civil. A Defesa Civil prontamente verificou a estrutura da casa e a estrutura da casa apresenta risco de colapso. Imediatamente, a gente isolou a área, retirou os moradores, o local. É sempre uma atitude muito difícil, né? A interdição de uma residência, a gente sabe, ainda mais de uma área de vulnerabilidade. Então, a gente solicitou aos órgãos do GDF de apoio social, né? A Secretaria de Desenvolvimento Social, a Administração Regional, para dar esse apoio e esse amparo a essas famílias. Enquanto a gente eliminava o risco, o risco maior é da casa. É uma casa só, que tem o risco de colapso, mas há mais três residências bem próximas, né? Então, a gente resolveu, para a segurança e para o resguardo da vida das pessoas, isolar essa área toda. Perfeito. Agora, a gente percebeu o seguinte, que são casas que foram construídas ali à beira dessa encosta. Há um risco, por exemplo, também de outras casas acabarem desabando nessa encosta? Isso. A gente faz um monitoramento constante, né? Aqui é uma área realmente de risco. Identificamos agora, no momento, as casas, que têm o maior risco. E a gente continua fazendo monitoramento, fazendo treinamento dos cidadãos para quando acontecer, né? Uma inundação ou um acontecimento que leve eles a ter que sair das casas, né? Então, a gente está fazendo esse monitoramento, esse controle e, junto com a sociedade, a gente espera mitigar esses riscos. Perfeito. Agora, eu vou mostrar aqui, vou pedir para o Hernando. A gente estava até conversando com o morador, antes da gente entrar ao vivo. Essas crateras que se formaram aqui nessa rua, uma rua que, na verdade, é uma ladeira que acaba levando a água lá para o final. Ele estava contando para a gente que isso aqui havia sido consertado há uns três dias. Não estava dessa forma, né? Botaram cascalho, justamente para evitar, mas uma única chuva já trouxe novamente essas pequenas erosões aqui. E a água, eles contaram que desce aqui em alta velocidade, Tenente Coronel. Isso aqui também favorece, por exemplo, para que a água acabe acumulando no solo e abale a estrutura dessas casas que estão localizadas ali na beirinha dessa encosta? Com certeza. Então, está sendo feito um estudo pela administração e vão ser propostas soluções aqui para evitar esse tipo de acontecimento. Perfeito. Toda vez que vocês trabalham com casas nesse sentido, vocês acionam as administrações regionais para que elas trabalhem em conjunto e tentem fazer algumas medidas, nem que sejam paliativas, para esse momento de chuva? Exatamente. Os órgãos estão em conjunto. Então, a gente faz as análises de risco e repassa aos demais órgãos para eles proporem medidas para atenuar os riscos aqui expostos. No caso de uma interdição como houve aqui, qual é o próximo passo? Essas famílias, elas receberam, né? Esse abrigo do GDF, dos órgãos responsáveis, preferiram ficar em casas de parentes, né? Pela comodidade, pela localidade. Mas o que acontece com essa casa agora? Ela vai ser monitorada por um tempo maior ou há de se fazer o conserto para que essas pessoas voltem para as suas residências? Qual é o procedimento? Isso. Infelizmente, não é uma fácil resolução. A gente tem um problema complexo, né? Então, a Defesa Civil vai fazer um relatório, vai enviar à administração e aos demais órgãos do GDF para eles, em conjunto com o cidadão, né? Com a comunidade, resolverem a solução ideal aqui, que pode ser a supressão da casa, a demolição ou a reconstrução, né? E a gente vai estar monitorando. Infelizmente, a interdição, enquanto tiver risco, elas vão estar interditadas, mas os órgãos vão estar apoiando as famílias até que a solução seja adotada. Prefeito Vila Rabelo, sempre é uma preocupação, Coronel? Isso. Principalmente na chuva, né? Então, o local aqui, ele propicia esse tipo de coisa. Então, o relevo, né? E o tipo construtivo das casas. Então, é uma situação que a gente está sempre monitorando e constantemente vindo fazer a prevenção aqui para que não ocorra esse tipo de acontecimento. Excelente, Coronel. Muitíssimo obrigada pelas suas informações. E é isso, viu, Narli? Fico alerta porque há previsão de chuva para hoje, há previsão de chuva para os próximos dias. Certeza, é muito importante esse trabalho da Defesa Civil para preservar vidas, né? Obrigada, Tenente Coronel Gabriel. Obrigada, Maíra. Daqui a pouquinho a gente conversa mais ao vivo.